e fala aí galerinha que assiste o meu canal tudo bom com vocês eu espero que sim se não tiver vai ficar se Deus quiser e não vou falar quer dizer então que o homem da linguiça andou falando um monte de bosta aí né quer dizer então que o homem da linguiça falou que a Jé engravidou por ciúmes um dois três quatro filhos engravidou por ciúmes cara você é muito cara de pau meu irmão ou então você é muito gostoso você é um homem suculento maravilhoso 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 não é possível que a Jé engravidou de você por ciúmes eu não tô acreditando nisso não então esse pode ser isso é um cúmulo do absurdo será que não é possível não tem que não tem cabimento negócio desse não homem da linguiça você é muito gostoso como que você pode fazer um negócio se eu fosse você homem da linguiça abrir também para você aí um homem fãs é você já tem as as vanderletes aí também que ficam brigando com o Brasil Portugal lá você devia abrir o Olimfãs para você também a gente deixa nos comentários você quer que ele abra o infância então vai lá no no canal dele e digita lá Olimfãs e vai ter que abrir um Olimfãs para ele também não é possível esse cara gente ele é muito gostoso nossa a Jé engravidar dele por ciúmes meu Deus do céu isso é assim é surreal o cara abriu o vídeo para falar tanta bosta e depois ele fez um outro vídeo arregando né fez outro vídeo arregando falou que vai ficar 15 dias 15 dias com os comentários e depois desativados pelo amor de Deus nossa não tem cabimento ele é muito cringe sério de coração como que pode uma pessoa ser cringe desse jeito falar que a mulher engravidou dele por ciúmes que é isso Jé que é absurdo não sei eu esperava mais de você engravidar um cara desse por ciúmes não tem cabimento esse esse cara olha a única coisa que tem que fazer dele é zoar mesmo porque fazer um vídeo de um cara desse não tem como fazer levar um cara desse a sério gente de Deus mano é possível engravidar por ciúmes o Vanderlei me ajuda aí né cara fica difícil fazer vídeos ao seu respeito eu sei que você tem os bajuladores as pessoas que foram lambendo as suas línguas nessas não vou falar não posso falar aqui porque as senhoras vão começar a me xingar aqui falando que eu falo muito palavra não falo muita besteira eu estou decepcionado o meu coração está partido puta que pariu eu estou euoisei eu estou querendo eu tô me aqui eu estou Obrigado.